Seguindo nossa sequência sobre direito trabalhista, eu queria agora nesse vídeo te passar 10 direitos fundamentais que todo trabalhador deve conhecer. Esse vídeo é super bacana, compartilhe com seus amigos, divulgue, curta aqui o nosso canal, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo que vai nos ajudar muito a continuar, nos motivar e a seguir em frente. Os 10 direitos, vamos lá, vamos conhecer? Número 1, o empregador deve assinar sua carteira de trabalho em 48 horas. E você deve entregar também a carteira em 48 horas, essa carteira tem que assinar, está assinada. Caso ele demora muito tempo para assinar, quando ele for te pagar a rescisão, ele tem que pagar todo esse período que ficou sem assinar sua carteira, inclusive recolher tudo, fundo de garantia, INSS, indenização, os 40%, tudo. Número 2, o empregador, fique atento empregado, vá no INSS, busque os recolhimentos de todo o período que você trabalhou naquela empresa. O empregador é obrigado a recolher todo o seu INSS. Número 3, quem pede demissão, se você é empregado e pedir demissão, você não vai ter direito ao recebimento a sacar seu fundo de garantia. Então, se você pedir demissão, você não saca seu fundo de garantia. É essa daí que é a história do vídeo anterior que eu falei sobre aquele ação trabalhista para pedir a demissão, né? Você entra com a ação trabalhista somente para pedir a demissão. E às vezes isso caracteriza-se simulação e fraude ao direito trabalhista. Número 4, ou número 3, não, número 4. Todo empregado tem direito a um domingo por mês de folga. Você não pode trabalhar os 4 domingos do mês. Todo empregado tem pelo menos um domingo por mês, mesmo aqueles que trabalham por escala. Um domingo por mês, pelo menos você tem direito de folgar. Número 5, o salário pago do mês deve ser pago até o quinto dia útil. Eu sei que às vezes tem negociações, aí eu acho que mais esse direito é uma questão de bom senso, de acordo com a empresa, de acordo com os empregados ali. Mas é lei. Todo dia, quinto dia útil do mês, salário pago ao empregado. Número 6, a empregada gestante, ela não pode ser demitida nos próximos 5 meses depois do parto. Ela tem estabilidade de 5 meses depois do parto. Quem escolhe as férias é o empregador. Não é você que escolhe as férias, não, empregado. Quem escolhe a data, o período que você vai tirar suas férias é o empregador. Então, tente com antecedência conversar com ele, porque ele tem o poder, é dele o direito de ajustar contigo e te conceder a data mais interessante para ele, empregador. E não para você, empregado. Número 8, todos os rendimentos devem estar anotados na carteira. Se você for ver aí, tem vídeos nossos aí, um pouco mais anteriores, que a gente fala sobre o salário in natura. Que são aqueles que o empregado, o empregador paga o aluguel, paga a academia, paga a faculdade. Isso são salários in natura. Isso é ilegal, tá? Depois você pode entrar com uma ação trabalhista, pedir para que isso seja calculado como salário para você e você vai receber toda a indenização calculada sobre o total de todos os salários que você recebeu. 9, o empregador deve recolher todo mês 8% do seu salário na sua conta e depositar na sua conta de FGTS. Ele deve recolher, ele não deve descontar do seu salário. Isso não é descontado do salário do empregado. O empregador deve recolher. Empregado, isso não é descontado. O FGTS não é descontado do seu salário. E número 10, sendo demitido sem justa causa, o empregador, se você for demitido sem justa causa, o empregador tem até 10 dias para te pagar. Se ele não te pagar, você tem direito de receber como multa um salário seu. Então, o empregador te mandou embora sem justa causa, ele tem 10 dias para te pagar. 10 dias corridos ali para te pagar. Se ele não te pagar, você, empregado, vai ter direito a uma multa que equivale ao seu salário. Tá bom? Esses são os 10 direitos que eu gostaria de estar passando para vocês. Espero ter ajudado, espero estar colaborando e te dando informações importantes para o seu dia a dia e para a sua vida. Um grande abraço. Compartilhe nossos vídeos. Curta se realmente foi de alguma utilidade para você. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.